Música Por causa da greve dos professores que atrasou o calendário escolar deste ano, a preocupação dos alunos do ensino médio é dobrada este ano. Quem se prepara para fazer os vestibulares, por exemplo, está procurando aulas particulares para repor o conhecimento em atraso. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Foram 41 dias de greve. Por causa do protesto dos professores, 162 escolas pararam as atividades e 400 mil alunos ficaram sem aula em todo o estado, o que preocupou os estudantes que vão prestar o vestibular este ano. A gente passou 41 dias sem aula e isso afetou o meu ensino, prejudicando o meu aprendizado e tudo. Além de perder o conteúdo durante o período de greve, Os estudantes da rede estadual também vão ficar com o tempo apertado para participarem de aulas de reforço. A Seduc informou que os dias perdidos serão repostos aos sábados, feriados e no recesso escolar do meio do ano. Mirella vai fazer os vestibulares do PSC e do CIS. Duas provas importantes para quem pretende ingressar na Universidade Federal ou Estadual do Amazonas. Ela quer passar no curso de Biologia e se diz preocupada. A gente está um pouco nervosa, um pouco tenso, né? Por causa da greve que atrapalhou um pouco, mas os assuntos já foram atualizados aqui no reforço e lá na escola estão sendo finalizados também. Para não ficarem prejudicados, alguns alunos procuraram outros centros de estudos como aulas de reforço. Aqui nessa escola, na zona norte de Manaus, a demanda aumentou, deixando a sala, sim, lotada. Para aqueles estudantes que não tiveram condições de pagar por uma aula particular, este professor dá dicas para estudar em casa. Procurar ali internet, livros, até mesmo em conversas com amigos, ver o que o outro está fazendo, para se juntar, se juntarem e terem ali algo que possam estudar juntos. Porque a gente sabe que hoje em dia é bem difícil um aluno ser autodidata, acordar cedo, estudar duas horas, uma hora focado. A data das provas do processo seletivo contínuo e do sistema de ingresso seriado ainda não foram divulgadas. Mas não custa nada se preparar para quando chegar a hora, garantir uma vaga. E da educação a gente fala agora sobre saúde. Dois casos de doença de chagas estão sendo investigados pela Fundação de Vigilância em Saúde em Uarini, no interior do estado. A suspeita é de que a transmissão tenha ocorrido pelo consumo de açaí. O Ministério Público entrou com a ação pedindo a suspensão da venda do fruto aqui no estado. O fornecimento de açaí foi suspenso. Os produtores do município de Uarini tiveram que passar por um curso de capacitação em cumprimento a uma recomendação do Ministério Público Estadual. O fornecimento está suspenso em razão dessa abertura desse procedimento. Houve, a partir desse procedimento, uma recomendação às autoridades sanitárias do município para que, através do seu poder de polícia, pudesse suspender essas atividades até que o controle da doença pudesse acontecer. Só esta semana, cinco casos da doença de chagas foram notificados em Uarini. A enfermidade é transmitida por meio das fezes do inseto conhecido como barbeiro. Um dos principais habitats do barbeiro são os cachos de açaí. Se a fruta não for manipulada adequadamente, pode haver a presença do protozoário tripanozoma cruzi, germe causador da doença. A Fundação de Vigilância e Saúde enviou equipes ao município para verificar a situação. Dos cinco casos, dois foram confirmados. Os pacientes estão em observação na Fundação de Medicina Tropical de Manaus. E eles afirmaram que, recentemente, consumiram açaí. É importante que a gente relembre que agora é a época em que os triatomínios ou os barbeiros estão mais ativos e a necessidade que nós temos de tomar cuidado com qualquer alimento adquirido fora de casa. Precisamos ter sempre a preocupação de cuidar de consumir alimentos com adequado processamento dentro das normas de higiene. A suspensão do consumo foi apenas para o município de Uarini, não para todo o estado, como eu falei anteriormente. E agora a gente volta lá para a Arena Amadeu Teixeira, onde acontece a partir das 7 horas da noite a festa de lançamento do programa Maninho Show. Vamos voltar a falar com a Mariana. Mariana, um quilo de alimento não perecível para ajudar, não é? Olha como eu estou chique, Alex Costa, aqui na área VIP da Arena Amadeu Teixeira, na festa de lançamento do Maninho Show. Vem comigo, Edrey, para a gente mostrar aqui. Mas eu quero te convidar, viu? A gente vai ficar aqui na área VIP só por um tempinho, porque daqui a pouco a gente vai estar no meio do povo, dançando, cantando, tirando foto, você que vier aqui à Arena Amadeu Teixeira, traz um quilo de alimento não perecível, na hora você ganha um cupom para concorrer a fogão, geladeira, micro-ondas, tem uma motocicleta, tudo zero quilômetro, tudo zeradinho para você, tem que trazer o RG também, viu, gente? Lembrando que só ganha quem estiver aqui. Lá no palco, o pessoal aí da banda de forró já está aí fazendo os últimos ajustes, aí passando o som, porque daqui a pouquinho vai começar essa grande festa de lançamento do programa Maninho Show, com muitas atrações, a Narcisa lá do programa da Eliana já está chegando aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta, né? A gente espera vocês aqui, todos os repórteres, todos os apresentadores da TV em Tempo. Vai ser uma grande festa, viu, gente? Corre para cá, você que está em casa, vem para cá se divertir com a gente. A gente está te esperando aqui, viu? É com você, Alex. Obrigado, Mariana, muito obrigado. É isso mesmo, o Jornal em Tempo fica por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau